Música Oankia Knangnen Ihasuku Koliati, Município Armera, retang apoio Hussi Gabinete Presidência República. Há fõnha companhia História Moris Hussi Oankia Knangnen, nebe Hela Hunyabofeto Faluk, Ihasuku Koliati Hatulia A, Município Armera, nebe Jimen Pública, equipa Gabinete Presidência República, toquedas iha oankia Xira ni Fati, hude fõ apoio humanitária balum, atubele hatutansira ni Moris. Equipa Gabinete Presidência República ni An, sefia Hussi Assessor Presidência República, ba Assunto Social, Quintiliano Muniz, to iha oankia Xira ni Hela Fati, simudireita Hussi oankia Xira, autoridade local, homos, comunidade balum, iha Bayroné. Zorze de Jesus, nuder oan mane bot, hatul agradeceu a imba apoio, nebe Friese hussi Presidência República. Minha agradecimento, pa, naai asesor, agradecimento, pa, amnya Sipili Suku, no al-dea, tambahatuta amnya liafuan, hojnornami susteru tirus, namos pa, jemen tipin, namos amy mos po agra jementu, tamacira tutan, amy o abogo, alinenima, amnenin liafuan, memetulun, amy iha, tirus nutusane laran, diamos, amnya bidamores, nyo coindoro, namme agradecimento. Asesor Presidente da República, Quinteliano Muninsa Tete, apoiu nebe Gabinete Fou, além de necessidade básica, namos necessidade siracelo, especialmente sirane estudo. O ministro de solidariedade social, ministro de educação, o diretor regional, o presidente da autoridade do município, para tomar tambah siraneira, siraneira em lima, nem 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 nem, futuro, e da futuro nem importante. Conexan uma, botarnei, tabelejalo, e tabelejare, a mi se recomenda, para o ministro relevante siraneira, para harare, ou salame, anessa, a se a to, para o presidente, república, a se a to, relatore, visita, para o presidente, para, e a decisão ruma, apoio, uma, e, harare, to, liliu, e sirenei futuro, nem nem, te preocupo. Além de ne, autoridade localmos, agradece, apoio, o gabinete presidente, e, onde, bele, hakman, etik, o ankiak, na inek, ne, be, iatina, hirak, nyalara, enfrenta dificuldade, bah, ha, nos siranei estudo. Há, honi, 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 tomak, ator, le, ponk, moco, agradece, ba, el ente, nadi, hotu, e, principalmente, ba, a, min, media, zemen, ne, be, ma, beze, men, kal, ronaduni, amin, elian, ori, ene, foti, hela, npramsamba, wankyaksira, ori, ohi, na, yuron, sirah, husiletena, asbab, bele, ronaduni, wankyaksir, nelian, ohi, na, i, 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 ola, na, i, 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 Obrigado por assumir a responsabilidade Obrigado por assumir a responsabilidade